A Secretaria Municipal de Fazenda de Campos prorrogou o prazo do Refis 2017, o programa de recuperação fiscal que contempla contribuintes, pessoa física ou jurídica, que tenham débitos tributários ou não tributários com fato gerador até 31 de dezembro do último ano. O Refis oferece descontos de até 100% sobre multas e juros de acordo com a forma de parcelamento escolhida. O atendimento está sendo feito de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã e 5 da tarde, na sede da Secretaria de Fazenda, que fica localizada na rua 13 de maio, número 129. Para o atendimento, é preciso que os contribuintes apresentem a identidade e CPF do titular. No caso de representante legal, procuração e documentos de identificação. Já para atendimento de pessoa jurídica, é preciso apresentar contrato social com CNPJ, documentos do representante legal ou do representante por procuração.